A Rede Municipal de Ensino de São João da Boa Vista é formada por 34 escolas, localizadas em todas as regiões da cidade. Juntas, elas atendem 6.500 alunos em estruturas planejadas para garantir o máximo aproveitamento das atividades de estudantes e funcionários da educação. Para a Prefeitura, educação é o caminho para a construção de uma cidade mais desenvolvida e humana. Nos últimos cinco anos, a atual administração entregou seis novas escolas, beneficiando cerca de 2.000 crianças. São prédios modernos, com salas amplas e arejadas, pátios, refeitórios, áreas de esporte e lazer e grandes auditórios para apresentações e palestras. Escolas como a EMEB Professora Terezinha Dominiquele Rossi, no Parque dos Resedás, inaugurada em setembro de 2017, com instalações projetadas especialmente para atender crianças de 4 meses a 3 anos de idade. As EMEBs, Irassema de Carvalho Arten, no Recanto dos Pássaros, Antônio José Minguine, no Bairro Alegre, Adélia Najib, no Jardim Maestro Mourão, Germano Caciolato, na Vila Valentim, e Professor João Batista Escanapieco, no Durval Nicolau, com 2.000 metros quadrados de área construída e capacidade para mais de 500 alunos. O crescimento da parte alta da cidade fez a Prefeitura aumentar o número de vagas e ampliar as instalações da EMEB Luisa de Lima Teixeira, no Jardim dos IPs, que ganhou mais 12 salas de aula e dobrou o número de alunos. Além disso, a Prefeitura construiu no local um ginásio poliesportivo coberto para uso dos alunos e da comunidade. Transporte escolar com conforto e segurança é compromisso da Prefeitura. Todos os dias, uma frota de 56 veículos novos e seminovos transporta 1.900 crianças de vários pontos da cidade e da zona rural. Os veículos são inspecionados frequentemente pelo setor de transportes do Departamento de Educação, que verifica as condições em que as crianças são transportadas e exige a presença de monitores em todas as linhas. A Prefeitura serve mais de 330 mil refeições por mês para as crianças matriculadas em creches e escolas municipais. Os alunos do período integral recebem até quatro merendas por dia. O cardápio passa várias etapas, existe uma série de regras que nós seguimos na elaboração e alimentos que nós procuramos incluir todos os dias são exatamente esses alimentos que favorecem uma alimentação saudável, alimentos da cultura básica da alimentação brasileira. A atual administração implantou o período integral em 18 das 34 escolas municipais, beneficiando quase 3.500 estudantes. A meta da Prefeitura agora é levar esse sistema para toda a rede até 2020. Entre os objetivos do período integral está manter a criança mais tempo na escola, com atividades que aprimorem o seu desenvolvimento intelectual e social e desperte o interesse por diferentes disciplinas. O resultado que a gente visa, que a gente espera que essa criança, o tempo que ela passa com a gente no período integral, ela contém oportunidades diferentes. Nós somos jogos de linguagem, experiências matemáticas, então a gente imagina que isso, a gente espera que isso vá ajudar até mesmo a criança no outro período, no período regular. Educação é um direito de todos, sem exceção, e cabe ao poder público garantir esse direito. Por isso, a Prefeitura promove a inclusão de alunos com necessidades especiais através da atuação de uma equipe multidisciplinar composta por psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, assistentes pedagógicas, supervisora de ensino e professoras especialistas em inclusão. É um trabalho que está sendo construído e que nós vamos aprendendo a cada dia, porque a inclusão é marcada pela singularidade. Então, cada criança é a única que tem que se pensar num plano de desenvolvimento individualizado. E cada professor, junto com o professor de educação especial, articula este plano, com os objetivos específicos, dentro das potencialidades e das dificuldades de cada aluno. Além de manter uma grade curricular atualizada, a rede de escolas da Prefeitura busca promover as diferentes aptidões de cada aluno e envolver a família no processo de aprendizagem. Diversos projetos são colocados em prática para as crianças se tornarem não apenas bons profissionais no futuro, mas também boas pessoas e bons cidadãos. Para fazer frente aos avanços da educação, atender às necessidades dos alunos e às expectativas das famílias, a Prefeitura investe na capacitação continuada de seus professores. Atualmente, mais de 70% dos 436 professores da Rede Municipal de Ensino são pós-graduados, especialistas ou mestres. Nossa rede possui 436 professoras de ensino infantil, fundamental e creche. Desse montante, mais de 70% das professoras já possuem pós-graduação na área de educação. A base bem organizada na vida da criança vai possibilitar que ele se torne cidadão pleno lá na frente. O resultado de todo esse trabalho na educação de nossas crianças em cada uma das escolas da rede municipal é a elevada pontuação de São João no ranking do IDEB, o índice do governo federal que avalia a qualidade do ensino oferecido em todo o país. Em 2015, as escolas da Prefeitura atingiram nota 6.7 no IDEB. Para se ter uma ideia, a média nacional foi de 5.5. A nota de São João está acima da meta projetada pelo MEC para 2017. Ou seja, São João atingiu o resultado esperado dois anos antes. Nós temos uma equipe da assistência pedagógica também que trabalha na formação dos coordenadores. O trabalho é intenso, a gente procura fazer com bastante empenho, amor e carinho para superar e para ter um resultado bom. O compromisso da atual administração é continuar avançando na educação, formando cidadãos conscientes e preparados para os desafios do presente e do futuro, construindo uma cidade cada vez melhor.